Atenção, certas partes deste tutorial, se não a maioria delas, requerem a lança Draupner ou o término da história principal. Portanto, para uma maior experiência recomenda-se completar a missão Forjando o Destino ou simplesmente complete a história principal. Boa sorte! Nunca vi um artesanato como esse, nem imagino a idade que tem. Nosso! A Rainha Valkyria, uma aliada. Mais chega disso por enquanto. Paz de ferro. Não uma guerra de ouro. O Tyr dizia que guerras custam caro demais em comparação aos Spons. Ele sentia que era responsabilidade dele evitá-las. Ele meio que ainda sente. Não está se preocupada. Não está se preocupando. O que é isso? 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 O que é isso?